O que você vai me ouvir e eu nunca 들어 com essa mulher? Eu vou me ouvir e eu quero poder contar com esse challenge João, eu sou lá e eu sempre me ouvindo Eu sou chocada E você não me ouvindo São as minhas filhas Eu sou chocada 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 O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?